Imagina em caramba, no meu lugar, essa cama de luta e suor Esperança do mundo melhor, e cerveja pra cor da paz No meu lugar, esses bichos e selos de luz, é liberto de uma forma de luz É só um gravador que vai ajudar, no meu lugar, o sorriso que vai fazer prazer Do seu amor, esse beijo, como é que é, do meu lugar? A Cureza, não me esqueça, a Cureza, não me esqueça A Cureza, não me esqueça, a Cureza, não me esqueça O meu lugar, essa cama de luta e suor Esperança do mundo melhor, e cerveja pra cor da paz O meu lugar, essa cama de luta e suor Esperança do mundo melhor, e cerveja pra cor da paz No meu lugar, seus bichos e selos de luz, é liberto de uma forma de luz O meualu, essa cama de luta e suor Porque não pegue pra rutar O meu lugar, você sorriso que vai fazer pra реar O meu lugar, você sorriso que vai chorar Foi umchau da Cureza, não me esqueça Não me esqueça, a Cureza, não me esqueça O meu lugar, a Cureza, não me esqueça Foi um style de suspense, a Cureza, não me esqueça A Cureza, não me esqueça A Cureza, não me esqueça Música 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 Música